O que eu quero mais? Se eu sei que a vida é pele linda O que eu quero mais? Alô, alô, sada! Salve, se batia! No ar, canal Benjó Cifrado Mais uma vez, cifrando sua música preferida Do grande mestre da MPB Que na minha opinião, chama-se Benjó Benjó tá aí Toda sua saúde Sua dedicatória com os fãs Fazendo show ainda Essa maravilha aí Eternamente Benjó Com seu swing contagiante E suas harmonias Eletrizante Que deixa todo mundo confuso de como tocar Mas aqui no canal Benjó Cifrado Você vai conseguir Eu certamente vou trazer um método Mais simples aqui pra você conseguir tocar Sua música preferida Hoje, vamos trazer aqui A faixa última do álbum baixo preferido Dos fãs O Talba de Esmeralda É verdade, sim, mentira É certo, muito verdadeiro Numa versão simplificada, né? Que ele ali tá tocando em outra afinação Que a gente já trouxe aí também Não é? Mas Essa daqui é pra você que tá iniciando Pra você não precisar desafinar o violão Aí você vai levar aqui Na escala de Mi mesmo, hein? E tá aí como referência A numeração da música Que é pra você que pediu O seu PDF Com as faixas do Jogos Benjó Do álbum do Jogos Benjó E você pode ir lá Tirar aqui, como nesse vídeo Pra você ficar mais fácil De tirar essa música aí No seu violão em casa, entendeu? Pra você adquirir esse álbum Como eu tô explicando aqui nesse card Você clica aqui Eu tô explicando melhor Você Vai enviar Uma taxa simbólica De apenas 5 reais E Por esse WhatsApp Você vai pedir seu álbum E eu vou enviar em PDF pra você Você vai Xerocar em casa, né? Vai imprimir Coloca numa pasta E fica bem mais fácil De você Acompanhar E pelo vídeo Você pode ter as dicas Do que Acompanhando aqui Como eu passo aí Rapidamente No vídeo, entendeu? Era isso que vocês sempre pediram Passamos muito tempo aqui Com o pessoal E agora a gente conseguiu Tem bastante álbum Já É Disponível Você pelo WhatsApp Você pede seu álbum Eu digo se tá disponível já E mando pra você Tá bom, galera? Salve, simpatia Muito obrigado por isso tudo, hein? E muito obrigado Por todos vocês que estão aqui Escrito Quase 9K É bastante gente Da simpatia Vamos lá pra 5 minutos Com esses acordes aí Muito simples E E com essa batida aqui Aqui você vai fazer o Swing O brilho da música Vai ficar parecido Pedi você pra esperar 5 minutos só Você foi embora Sem me atender Não sabe o que perdeu Pois você não viu Você não viu Como eu briguei Quando você fizer esse Ré menor com sétima Vai sobrar aqui o dedo Medinho O 4 Pra dar aquele brilho Que ele fez Com os acordes dissonantes Entendeu? É muito fácil E se você tem alguma música ainda Do Jorge Bajó Que a gente não trouxe no canal Que eu não conheço Tem até algumas faixas aí Que eu nunca nem ouvi tocar Foram músicas obscuras Desconhecidas Do Jorge Bajó Que até hoje A gente só se ouve falar Mas letra Melodia Nada Nada apareceu Mas se você souber Traz aqui pra gente Que a gente certamente Vai se pra Beleza pessoal? Vamos lá Pra mais essa aí Salve sua tia Muito obrigado E até a próxima Máquina, Máquina. Música Pedi você pra esperar cinco minutos só Você foi embora sem me atender Não sabe que perdeu, pois você não viu Você não viu como eu fiquei Pedi você pra esperar cinco minutos só Você foi embora, embora sem me atender Pois você não viu, não sabe que perdeu Pois você não viu, não viu como eu fiquei Dizem que foi chorando, sorrindo, cantando Meus amigos, meus amigos Até disseram Que foi amando Amando Pois você não sabe, você não sabe Nunca, 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 nunca Vai saber porquê Pois você não sabe quanto vale cinco minutos Cinco minutos da vida Música Pedi você Segure os meus olhos E morre Com você Música Música